É muito bom começar esta campanha Então nós também temos uma outra certeza que não vai ter apagão É que nós hoje voltamos a fazer planejamento Não teve? Você está confundindo duas coisas Uma coisa é blackout e ninguém pode prometer Eu e o companheiro Sete do Seu acreditamos na democracia O encontro houve Eu não tive essa discussão com a ex-secretária da Receita Pois os dados deveriam ser transferidos para um backup Um local onde ficariam guardados definitivamente Eu não concordo em demonizar o presidente Sarney Responsabilizá-lo por todas, por todas essa crise O filho do presidente do Senado, José Sarney Foi indiciado hoje pela Polícia Federal Pelo crime de evasão de divisas Se a senhora não aprovaram isso? Sim, há provas em poder do jornal Mas veja bem, é importante no jornal Porque as provas a público Foram alguns funcionários e foram vários acessos Nós não podemos aceitar acusações sem prova Sônia Aparecida Rodrigues do Santos Neves Silva Perdeu o cargo de confiança que ocupava na delegacia da Receita em Santo André Nós pagamos a dívida externa brasileira Eu considero fundamental zerar a carga tributária sobre investimento Dilma Buscef aproveitou uma solenidade no Palácio do Planalto Para fazer o apelo do governo a favor da prorrogação da CPMF Dilma cantou, acenou, conversou com o público Mas a quadra já investia no complexo esportivo Ainda assim, cerimônia oficial típica Nós determinamos a construção de um novo aeroporto Dilma disse que não vê necessidade da construção de um novo aeroporto Em verdade, impresso, eu acho que não tem de ter controle Eu publiquei páginas, você entende? Eu não olhei, porque eu achei que era aquele programa Não achei que iam colocar o outro programa A senhora vai botar o boné do NST Vai vestir literalmente a camisa do NST Olha, eu acho que isso não é cabível Eu vou explicar porquê A gente tem de ter muita consciência Que governo é governo, movimento é movimento Você tem ou não tem ligação com a parte É lamentável É uma campanha presidencial Se falhe uma coisa dela Maria Ângela é mulher de Medina Ou Francisco Cadena Colasos Apontado como representante das Forças Armadas Revolucionárias Da Colômbia, as Farc, no Brasil Ficar respondendo esse tipo de acusação infundada A CIDADE Speech A CIDADE NO BRASIL